E olha só quem já tá aqui com o Jayboo, Opio Squad, esse meninão, lindão, grandão, poderosão E hoje nós vamos ver aqui na oficina do DJ tudo o que ele entrega pra você Bora pro vídeo O Opio Squad tem um visual único Pela primeira vez em um equipamento da Pioneer DJ All In On Ele oferece reprodução autônoma de 4 decks Isso tudo pra permitir uma performance versátil sem você precisar o computador E ele tem vários suportes pra tipos de mídia Por exemplo, tem USB-C, USB-A E o Opio Squad oferece muita flexibilidade aos DJs Você pode encontrar as faixas na biblioteca por meio de uma grande tela de 10.1 polegadas Ela também é uma tela sensível ao toque E é super intuitiva e tem um botão aqui rotativo com um sistema de setas Isso também é uma novidade aqui O Opio Squad, ele produz áudio de alta qualidade pra qualquer local Você tem um sistema chamado saída de zona Que permite a saída de áudio separada da Master Aqui no canto superior esquerdo, perceba que nós temos então o Boo e o Zone Eu poderia, por exemplo, enviar o som de um dos decks pra uma outra sala, um outro ambiente Você pode estar tocando numa pista Pra recepção dos convidados, por exemplo Aqui eu teria a saída Zone, que é esse XLR que nós temos aqui atrás Direcionando uma outra música Ou você pode deixar tocando um set, alguma coisa em um outro ambiente E ele é um equipamento que é meio inclinado Isso pra dar um conforto diferenciado pro DJ Se você analisar, ele é um primeiro equipamento da Pioneer DJ Que tem um acabamento diferenciado Ele é fosco Perceba que aqui, ó Ele não é um retangulão, né? Isso tudo pra ter uma estética diferenciada mesmo Os jogs, eles são do mesmo tamanho do jog do CDJ Outra coisa bem interessante aqui é essa telona, né? Que essa telona, ela permite você ver as quatro músicas Cada lado do deck aqui tem também o display Pra representar os outros decks E obviamente eu também posso alternar entre os decks Pelo botão do deck 1 e 2 que tá localizado nessa região Aqui dentro do display menor do deck Você vai encontrar o tamanho do beat loop no canto superior esquerdo Tem também o tempo do salto do beat jump Que agora tá 32 batidas Tem a capa do álbum Que no caso é essa música que ela tá sem a capa, né? E aí nós conseguimos visualizar as informações do deck Como é num CDJ normal Já aqui nessa tela grandona Perceba que pra eu selecionar o que eu quero pra cada deck Que seria como se fosse a chave seletora do deck Eu tenho aqui o touch, né? Então se eu der o toque aqui, ó Cada deck, ó Eu posso escolher o que vai naquele deck No caso o deck 3 aqui, ó Eu posso selecionar line, fono, bluetooth Ou o deck 3 que seria o deck dele mesmo Essas cores que vocês estão vendo Elas são personalizáveis E elas também simplificam pra você saber em qual deck Eu estou, né, ligado E como você viu, pra eu ligar 4 decks Não há necessidade de um computador Ele já é um all in on Que eu liguei na tomada Eu já tenho a possibilidade de tocar os 4 decks Quando o assunto é conexões Perceba que aqui na traseira dele Nós temos uma USB 3.0 Isso é pra você ligar, por exemplo, um SSD E ter as tuas músicas Todas do teu SSD ou HD Com uma conexão rápida Logo ao lado aqui Nós temos a USB pra acionar o computador, né? Pra você ligar o computador E eu também tenho aqui o link Pra acionar, né? O Pro DJ Link Aqui no canto superior direito Nós temos as outras USBs Certo? USB 1 e 2 Pra você ligar os teus pendrives Igual já é nos outros equipamentos Esse equipamento, ele também tem o Wi-Fi embutido O que significa que você pode tocar com o Cloud Direct Play Que vai permitir você deixar tuas músicas na nuvem E pegá-las via Wi-Fi Essa conexão via Wi-Fi Ela também serve pro Record Box Ele é um equipamento que também tem conexão Bluetooth Então pra lidar com pedidos, né? Vai ser muito fácil Se você precisa jogar uma música lá de alguém aleatória De um Spotify da vida Meio de última hora Com esse equipamento você pode Pra eu fazer a conexão Bluetooth Basta eu vir no Utility aqui E acessar o Bluetooth É aqui que eu vou fazer o pareamento Então eu vou lá Parei o meu celular Agora ele tá desconectado Mas depois que eu tiver com ele pareado Eu posso então escolher um dos decks Pra colocar o Bluetooth Então perceba que aqui eu tenho a chave seletora, né? Que eu falei antes Eu posso vir aqui então no deck 4 E fazer a entrada Bluetooth ser o meu deck 4 Assim como no CDJ3000 Nós temos a função do Touch Preview Se eu tiver uma música aqui, né? Ou uma playlist de músicas, ó Eu posso dar um toque aqui, ó Na tela E posso então fazer esse preview da música rapidinho Apenas com um toque Aqui no Touch, ó, também Nós temos inspirado no CDJ3000 Então eu posso organizar por Key Por BPM Por Track Isso tudo de uma forma bem simples Pra você encontrar suas músicas ao vivo Se nós olharmos pro deck aqui Ele é bem intuitivo Nós temos os Hot Kills aqui em cima, né? Como você já conhece aí do CDJ3000 Nós temos também aqui o botão de Quantize Pra você saber se tá ligado naquele deck O Beat Loop Que eu olho aqui no display O tamanho do Beat Loop Esse é um botão que se eu apertar, ó Também ele vai ligar e desligar o loop Então se a música tá lá tocando E eu aperto aqui, o loop agora tá em 1 Fechei um loop de 1 Eu posso ir girando ele aqui, né? Pra você mexer no tamanho do loop Pra sair do loop Basta eu apertar aqui e ele vai sair Eu tenho o recurso do Beat Jump aqui Tá em 32 batidas O loop Tem o Sleep Reverse também, né? Que faz a música andar pra trás E depois seguir Nós temos também a função de Key Sync O que significa que Se a música de um deck é 8A Lá menor e a outra é um tom que não é compatível Eu poderia com um toque do botão Ligar o Key Sync aqui Falando sobre os Color Effects Nós temos aqui os 6 Color Effects clássicos Que a gente já conhece Tem o Space Tem o Crush O Noise O Dub Eco O Sweep E o Filter Assim como os novos equipamentos da Pioneer DJ O DJI69, por exemplo Que você pode ver o review dele aqui O Sound Color Effects Eles foram atualizados Então a sonoridade dele é um pouco melhor Eu vou girar rapidinho aqui pra você ver Então eu tenho o Filtro Obviamente que aqui eu tenho também o Parâmetro Sweep Dub Eco Tem também o Space O Crush E o Noise O sistema de BitFX Está bem diferente E tem algumas coisas bem legais aqui Que eu vou te mostrar agora Perceba que aqui no display Os BitFX ganharam Uma nova configuração E uma nova visão Quando eu aciono o BitFX Perceba que apareceu Um X-Pad aqui E pra eu escolher o efeito E pra eu escolher o efeito Eu tenho essa chavinha aqui Chamada BitFX Select E aí aqui em cima Tá dizendo então O nome do efeito Eu tenho lá os clássicos Que a gente conhece Tem Delay Tem Echo Tem Rilex Ping Pong E aí quando eu aciono o efeito Então Perceba que Eu escolhi o efeito Agora no deck 1 Pra eu acionar o efeito No deck Eu preciso escolher o deck aqui As informações do efeito Tipo Bit Estão aqui no canto direito Se eu quero apenas colocar O efeito Como a gente já conhece Olha que legal esse touch Eu posso escolher os meus efeitos favoritos Aqui no canto direito Então eu deixei o transformer Vamos pegar aqui também o Echo Que é um dos meus favoritos Vou botar o Spiral também Reverb E vamos botar o Echo aqui O Rope vai ficar legal também Agora eu tenho meus 4 bit effects favoritos Aqui nós temos um eixo XY Onde na horizontal Eu tenho a fração de tempo 1 por 16 1 por 8 1 por 4 E assim por diante Já na vertical Eu tenho então Pra cima um High Pass E pra baixo um Low Pass Ficou bem divertido Aplicar efeitos nesse equipamento Eu quero então aplicar um efeito No canal 4 Eu seleciono o canal 4 aqui E agora Pra cima eu tenho o High Pass Pra baixo o Low Pass E obviamente eu posso ir passando entre eles Um Roll Aqui eu tenho a quantização do efeito Por exemplo o Spiral O Reverb E aqui embaixo eu tenho as setas padrões do bit effects Ainda falando sobre efeitos Perceba que nós temos um Smooth Echo Que é um efeito inspirado no equipamento DJ MS-11 Na verdade ele é o mesmo efeito que tem lá no DJ MS-11 Pra que ele serve? Esse Smooth Echo Ele serve pra quando eu faço um corte no canal Ou quando eu uso um crossfader pra fazer um scratch Ele tem um echo Sem eu precisar ir lá ligar um echo aqui Eu posso usar direto o Smooth Echo Então perceba aqui Eu escolho o que vai trigar o Smooth Echo Por exemplo Crossfader, Channel Fader ou Hot Kill Eu tenho Kill, o Pause e o Load também Tá? Então o que que significa? Se eu deixar o Load ativo Quando eu trocar de uma música pra outra Vai ter um echo Esse recurso é muito legal Pra DJs Open Format Porque as vezes você tá tocando uma música Você dá o Load da nova música Naquele canal E já deixa um echo Então eu vou ligar ele aqui pra você ver Tem a música tocando Tá ativo E ele tá ativo no Channel Fader Você viu que quando eu cortei o fader teve um echo? Se eu acionar o Kill também Agora eu vou acionar o Kill Teve um echo Se eu der o Play na música Ela não tá com o echo Apenas vai adicionar quando eu cortar E é legal que isso aqui Também pode Você pode escolher Pensando no Fader, Crossfader Assim como no DJM S11 Você pode escolher um tempo pra trigar Então como assim? Se eu deixar em meio Se eu cortar o Fader nesse tempo Aí vai ter o Smooth Echo Se eu cortar o Fader em outro tempo Não vai ter Principalmente pra quem faz Scratch As vezes tá mexendo ali no Crossfader E quer um echo Só as vezes Então por exemplo agora Tá tocando aqui E tá o número de Beats Pra trigar pelo Crossfader Se eu só Cortar rapidinho Você tá vendo que não tá tendo echo? Agora se eu deixar O Crossfader aberto Por um bit Aí ele vai ter o echo Se eu deixar menos de um bit Cortando rapidinho Ele não vai ter o echo Então você pode tá lá fazendo Scratch Quando quer o echo Deixar o corte ali Deixar o tempo de um bit Passou de um bit No caso agora Acionou o echo Esse equipamento Ele é equipado Com um conversor Com uma qualidade top Pra ter um som Claro e cristalino É um conversor De 32 bits Da ESS Technology Eu também posso ligar Dois microfones Perceba que aqui atrás Nós temos o Mic 1 Que ele é uma entrada Híbrida Você pode ligar um P10 Ou um XLR E aqui na frente Nós temos também Uma segunda entrada De microfone Onde eu tenho o botão Do level E um equalizador Também A sensibilidade da régua É realmente muito boa Se você mexe um pouquinho Assim você já sente Que essa régua Tem uma qualidade muito boa Outra coisa que eu não falei ainda Tá relacionada A função vinil Aqui eu tenho o controle Do ajuste Da função vinil E eu também Obviamente aqui Tenho os atalhos Dos shortcuts Pra simplificar a vida Você pode escolher As cores dos decks E configurar E personalizar As suas configurações favoritas Eu posso ver Dois ou quatro decks Posso escolher aqui Algumas dessas Personalizações Por ser uma tela grande Você pode escolher O que aparece lá Aqui em Mixer Recording É nessa seção Que eu escolho Onde eu vou gravar Meu set E obviamente Que aqui Eu também tenho Algumas configurações Tipo curvatura de fader Curvatura do equalizador É aqui também Que eu configuro o zone Lembra que eu te falei Que você pode deixar Um deck Tocando música Num outro ambiente E você tá tocando Numa sala É aqui que você Configura tudo isso Se você quer o microfone Nessa segunda sala Ou não Isso tudo é configurado Nesse botão dos atalhos E claro que esse não é um equipamento Que você vai ver em todos os lugares Mas tenho certeza Que vai encontrar E vai ter um público E alguns amantes Pra esse bonitão aqui Diz aí nos comentários Você gostaria de ter um desse aqui Lá na tua casa? Quer tocar com ele? Se você quer se tornar DJ Ou quer evoluir na tua arte Não se esquece Que tem meus cursos Curso pra DJ Curso DJ avançado Mashups, Reddits E gravação de set Todos os cursos Tá na descrição do vídeo Não esquece de dar aquele joinha pro prof E um beijão Até o próximo vídeo Valeu!